Oi, eu sou Antônio Brito, eu sou astrólogo. Vamos mais uma vez falar sobre astrologia clássica ou tradicional. Dessa vez, o mapa de uma pessoa muito famosa que morreu recentemente, Fernanda Young, 1º de maio de 1970, às 2h57 da tarde, em Niterói. Foi uma pena, porque era uma pessoa realmente bastante querida, inclusive por mim. E vamos fazer aqui uma análise do mapa dela. Ela visou a astrologia tradicional ou clássica, onde tudo começa pelo ascendente, ela tem a ascendente virgem e o regente é Mercúrio. Bem representada, porque inclusive era uma pessoa muito comunicativa, que escrevia. Tem tudo a ver aqui, inclusive, com o próprio mapa dela. Aqui no meio do céu, que está em Gêmeos, também regido pelo próprio Mercúrio. Então, duplamente regido aqui pelo Mercúrio. Não é à toa que era uma pessoa bastante conhecida pelo que falava, pelo que escrevia. E aqui no meio do céu, temos também aqui a Vênus. Vênus, muito voltada para questões de moda, de estética, que tem tudo a ver com Vênus. Outra coisa que é interessante, bem aqui no ascendente, temos aqui Plutão, conjunto ao ascendente. Uma pessoa bastante influenciadora, que são as características de Plutão. E extremista, tudo ou nada. Como está aqui bem coladinho no ascendente, fica mais forte ainda essas características plutonianas da Fernanda Young. Mas ela também tinha um lado bem sensível aqui, uma lua em peixes, angular, na casa 7. Aqui já dá, inclusive, características de intuição, de sensibilidade, de sentir o outro, de sentir os ambientes. E outra coisa que é interessante, Júpiter aqui na casa 2. Uma vida próspera, abundante. E também temos que falar sobre o Sol dela. O Sol não é o ponto principal na astrologia clássica, mas ele continua tendo sua importância, porque, afinal de contas, a estrela maior é o principal astro aqui do nosso sistema. Esse Sol, inclusive, ele está aqui na casa 9. E na astrologia tradicional, sabe-se que o Sol na casa 9, ele fica muito bem obrigado, inclusive, ele está em júbilo devido a isso. É uma dignidade acidental, ou seja, posição do planeta na casa. Esse Sol aqui, inclusive, é outra coisa que também é bastante vista na astrologia clássica. Ele é o Healeg do mapa, ou seja, o planeta que mantém a pessoa viva. Tem técnica, tem uma técnica para descobrir quem é o planeta doador de vida, ou o Healeg. Mas leva tempo, e aqui para um vídeo curto como esse não vem ao caso. Mas é bom saber que o Healeg, da Fernanda Young, era o Sol aqui na casa 9, né? Inclusive, este Sol aqui, ele fala muito sobre o que aconteceu com ela, porque ela teve uma parada cardíaca e coração diretamente relacionado com o Sol na astrologia. E aqui, os trânsitos, eles mostram, ó, a Fernanda tinha o Sol a 10 de touro. Ela faleceu no dia 25 de agosto, nesse dia, ó, Urano estava aqui, está ainda, né, a 6 de touro. Então, ele pegou bem aqui, em conjunção, o Healeg do mapa dela, ou seja, o planeta que mantinha ela viva. Então, foi fatal para ela aqui, essa aproximação de Urano. Outra coisa aqui também, ó, nesse mesmo dia, o Marte estava aqui em Virgem, bem no começo de Virgem, a 4 graus. Bem aqui, já no mesmo signo do ascendente dela. Então, é a aproximação de dois planetas complicados aqui, em pontos sensíveis do mapa dela. Mostrando que ia ser bem difícil para ela esse momento, né, inclusive com a possibilidade do que aconteceu. Então, pessoal, isso aqui é uma visão bem rápida do mapa da Fernanda Young, pela astrologia clássica, para vocês entenderem como é que funciona e como é que é a interpretação do mapa pela visão tradicional. Se você gostou do mapa, da interpretação do mapa, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal do YouTube, com o meu nome Antônio Brito, e tem também o meu site, astrologiaecompanhia.com.br, onde falo sobre mais coisas de astrologia. No meu canal, inclusive, tem mais vídeos sobre mapa de pessoas famosas e astrologia horária. Tudo de bom, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Tchim colegada. Tchau, tchau.